E aí Comi que a maldinha daqui com vocês a Grega Bita e sejam bem-vindos aqui a mais um fantástico episódio de Battlefield 5 no canal bem malta estamos aqui no norte da África e o nosso objectivo então é chegar ali e digamos capturar os objectivos e depois ir para aquela airbase bom temos aqui o que a caçadeira não vou levar temos aqui quantos gajos aqui um dois isto é fácil eliminá-los Ora não te vires não te vires é olha toma vai buscar tu ficas a servir de carpete Bora e este também vai bem chegado eliminamos dois muito fácil pronto aqui temos o que é que arma é esta ah esta é o curto bom e aí podemos contos e carros no jogo bacana Bora aqui é tudo novo para mim ainda não tinha jogado agora e graças E aí o Olha! O que é que este faz aqui? Estes ou estes? Onde te levou? Merda! Ai, como que era? Estes são boas, meu! Poxa! Estes são boas, meu! Bom, já limpamos aqui uma grande quantidade de malta. Bom, limpamos, mas é continuar, meu. Isto parece mesmo que vocês estão mesmo na guerra, Zez, porque basicamente são vocês contra todo o mundo, digamos assim. Parece tipo Rumble. Vocês contra todos. Vamos! Vamos a sair! Chato, viram? Passares aqui a Legend, não é, pois? Ops! Hein? Que bem jogado, mano! Estou a jogar bué! I need o que, meu? Tu need o que? Precisas de quê, meu? Precisas é de morrer, meu! Vem! Ixa que a puta! As granadas estão muito bem concedidas neste Battlefield, meu! Granadas, explosões, tudo! Bora, bora, bora! Na rede por aqui! Bora! Muito bem! Estamos a jogar bué, Zez! Muito bem! Muito bem! Estamos a jogar bué, Zez! Eles acertam boazes. Como é que vamos limpar o sebo esta malta toda? Não sei costinha. Este era o Zé Costinha. Vinha das costas. Bora. Bem, anda-se na apada. Vamos, siga. Que a puta. Que a minha grande explosão velho. Bora. Falhaste. Ah, falhei tudo. Falhei para dar bala a Sniper. Ai, meu. Grande explosão que aconteceu aqui velho. Olhem o fumo. Grande fumarada. Que a grande jogo. Será que é lixado acertar, meu? Não. Qual Fire? Está Fire? Está. Vamos experimentar esta ou levamos a outra? Olha, esta é melhor. tem a mira. Vamos lá. Vamos lá. para a ação. Destruir os gachos. Para depois eliminar. Bem. Bora. Vamos lá. Caraca. Os gachos acertam para caraças. Destruímos os gachos deste lado. Bora puxar deste. Calma. Recupero mais a vida. Espera. Enfilemos os crimes. Não. Não. E a casa foi accomplishida. 馬 Jahah. Tur pact lunarmente. Vamos lá. Não, não, não. Mano. Vamos lá. Não dá mano, tenho a recuar, 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 recuar. E aqui é um caraço, é isto sempre para lhe batir, Zé. Tem um ruim do caraço, é isto bacantes. Ah, está feio, não tenho arma, não tenho balas. Já foi tudo, nice. Bom, Zé, conseguimos limpar aqui isto. Mas é, pescar... Aqui umas balas. E agora... Vamos então continuar aqui. Agora, ter de mandar aqui os avionos abaixo. Sei o que é que dizem, mandar uns avionzinhos abaixo. Bem, acertar. Bem, já foi. Olhem ali. Pum! Onde, aqui? Já lhe acertei, bora? Bem, dois já foram. Mas falta apenas um. Bem. Cá, puta! Ia, velhotes! Caraças! Um bocado da explosão antes. Bora! Conseguimos. Vem. Ia, velhotes, tenham calma. Que explosões... Que explosões, mano. Ia, que um cara... Melhor é vazado aqui antes que morra. Ia, meu, parece que estou no Iraque. Ok, anda sossegada. Infiltrate remaining... Ok, bora. Vamos entrar no carro, e vamos mosei para o objetivo seguinte. Supostamente, é para ir para a onda. Choose the camera. Ai, dá para escolher a câmera e tudo. Ok, temos aqui um objetivo. Eu gosto mais quando dizia em primeira pessoa. Eu gosto mais quando dizia em primeira pessoa. Ia, meu. Ora, temos aqui um objetivo a 440 metros. Ok, vamos lá. Vamos deixar aqui o carro. Ok, radio stations. Vamos ter de limpar estas stations, né? Pronto. Olá! 1, 2, 3, 4. Como é que eu vou limpar 4 gajos aqui sem ser visto? Ok, 4. Isto é para chamar reforços. Ok, vamos tentar assim uma abordagem mais calculada. Assim é que eles me veem. Põe, já me estão a ver. Ah, nem sequer visto, mano. Não viste? Calou. Calou. Ah, não tinha balas, mano. Ai, graças. Bora, 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 bora. Ah, está limpado. Vamos ter aqui os dinamites. Umas bombinhas. E dar o get-a-fuck-out. Bora, 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 mas é. Basado aqui. E... E tal. Caralças, velho. É o que eu digo, Zé. As explosões neste Battlefield estão muito bem tops. Carinha, mano, já acionaram um alarme, estou lixado. Já estão a chamar reforços até Setúbal. Tiro na perna. Não, 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 não. Não, não, não. E aí, já velho. Donde? E aí, já velho. São boés, mano. Será que é gajo por todo o lado, meu? Onde é que estava aquele... Aquele gajo estava... Está ali. Hein? Igual é que tu estás com uma boa mira. Sniper. O tema é desabilitar isto que é para os gajos não chamarem reforços, meu. Passam a vida aqui a chamar reforços, eu estou lixado. Que era o que eu devia ter feito no início. Bem, já foi. Já não chamas mais reforços, já não há reforços para ninguém. Oh, shit. Oh, shit. Não fui eu, mano. Não fui eu. Olha aí, estás-me a acertar, mano. Estás maluca, ok? Não fui eu. Mas acertam-me para caraças. De onde? De ali? De que caceteu, caraças. Ah, aqueles... Aquele cona de ali. Ah, foste. Olha que burro. Que tal? Não tenho balas, mano. Eu quero disparar na cena de explodir e não exploda. Mas eu não. Bora, 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 mas é. Vamos tentar aqui ir por este lado. Ah, estás a brincar, mano. Já não tenho aí. Ah, bora, 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 bora. Caralho, vocês vão mandar em granadas e tudo. Tenham calma, meu. Será que com isso os gajos a falar e não sei onde é que eles estão? Ah tá aqui um... Siga! Ah cheio que não passas aqui! Precisava de balas de Sniper meu! Olha boa! Aqui não dá para recarregar, não dá para coisar as munições. Que ponto vai ter que ser com esta? Também acertam tudo, pá! Bora! Vamos avançar às vezes. Pronto recupera a vida mas é. Vamos perto do posto e... Já foi! Bem jogado! Bomba armada, dá umas eu get a fuck out aqui antes que aconteça a bosta. E BOOM! Nice! Nice! Pronto agora vais ter vazado aqui. Como não sei. Ainda tenho de infiltrar-me a 413 metros. Noutra base. Como é que eu vou fazer isto? Vou a perguntar. Se houvesse aqui um carro eu pegava um carro. Mas nem carro... Ah! Aquele caminhão. Mas acho que eu não consegui pegar nos caminhões. Só o mesmo carro. Pois, lá está. Estou lixado. Vou te dedicar o Armando. Metade a pé e metade andando. Siga! Vou fazer o mesmo caminho que viemos. Ora. Vamos tentar pegar um carro. Vou ter que ter cuidado também com os aviões. Porque os aviões detectam. Ora. Caraças. Isto é mesmo para vocês sentirem o que é a guerra. Que jogo. É que nenhum destes está para conduzir. A cena é essa. Olha. Está aqui um carro. Que sorte, mano. Bora por cá nisto. E vamos para o próximo objectivo. Está a 430 metros. Ah, também. Tinhas aqui o teu. Eia. Com que caraças. Eia. Empanei o carro. Oh, manga. Agora vai lá se empanas o outro também. Bora. Bora. Tem. 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 Vamos lá. Bora. Eu acho que é ali, não é, Zés? Fica sendo fogo. Isto fica aqui de 392 metros. Ainda estou longe. Ora, já tenho muito que andar. Aia, não. Leixaste o carro. Ok, gandardista. Qual é que já está aqui? Infiltrate enemy comes bunker. Ok. O bunker supostamente está onde? Boa pergunta. Ok, temos ali... Vamos começar por bater esta zona aqui. Ok. Oh, estão o bunker já ali. Bora. É só infiltrar aqui e está feita. Não custa muito. Infiltro-me aqui pelo meio desta vegetação. Ule. Garanças. Vamos se bunker. Bora, bora, bora. Acho que o bunker é aqui. Ah, nada de chamar reforços. Bora. Exerba lá o alarmes. Nice. E a mão. Já estás na porcaria. Já nem se vê um cu, mano. Não se vê nada. Nem se percebe o que é que eles dizem. É o vio, xxxx. Ah, mano. Já te lixaste. São boias, meu. Oh, xxxx. Armamento militar. E é muita gente, mano. É muita gente, velho. Vocês estão malucos ou do que? Estou farto de levar tiros. Oh, xxxx. Oh, xxxx. Recupera a vida. Recupera a vida. Recupera a vida. É muita gente, mas é muita gente. Isto não dá. Estou a 4 de vida, mano. Estão-me a passar, ok? Não, estou a 100 já. Ai, mano. Isto é boi da cegada. Eu tenho gancho aqui à direita. Não. Ei, Azeste. Come on, meu. Bom, Azeste. Estamos de volta, ok? Comecei por esta parte da praia. Dei a volta. Subi e consegui matar aqui um sniper. Que meteu o sniper. E deu-me, então, esta arma. Vamos, então, tentar passar isto. Já tive aqui a eliminar alguns gajos. Não sei se estão todos. Se ainda falta alguém. E eu tenho que ter cuidado, é com a presença dos aviões, Azeste. Porque os aviões dificultam-nos a boia vida. Bom, estamos aqui de volta. Ok, ainda não eliminaste toda a gente. Não interessa agora. Consegui entrar no bunker. E vamos ver. E vamos ver. Se calhar levo isto, não levo. É melhor levar. Bom, e se calhar levava isto, já. Bom, vamos lá, Azeste. Estamos aqui de volta e parece que temos aqui um novo objetivo. que é chegar, não sei aonde. A minha pergunta é se é chegar aonde o nosso objetivo agora. Bom, não sei, mas vou pegar num carro, vou basado aqui, que eu quero dar o get-a-fa... E aí, 700 e tal metros, aqui de cima, vamos embora. Oxe, eu acho que é para trás, até. Portanto, siga pelo meio da mata, e bora. Só que um pequeno à parte aqui nas definições do gameplay, que eu não cozi nada disto. É diminuir aqui um bocado o brilho, que isto é um bocado assim, para o complicado de ver aqui o nosso caminho atual. Ok, 800 metros, bora. Estava muito brilho, eu não conseguiria ver a tão a distância. Agora já se consegue ver melhor, siga. Ai, que caralho, vocês bora. E só esperem não amassar o carro até lá. 400 metros. Isso, siga. 494 metros, ou seja, se eu for para aqui. É ser supostamente... Não, 500... Então será para onde, é? A cena... Será para trás? É que eu aqui já estive nesta base. Será que é por aqui? É por aqui, Zé, bora. 300, exatamente, é por aqui. Ah, temos de regressar ao nosso companheiro, ok? Ah, é por aqui. Oh shit, o que é que vem? Oh, eu me enroquei. Sim, você me enroqueceu. Você é desculado. Eu não sei o que eu sei, não? Eu não me enroquei os meus amigos, ok? Sim, não é um surpresa. Eu fiz com meu pai. Ele disse que eu era desculado, e ele me enroqueceu e deixou eu pegar o corpo. Então, escuta para mim, você não... Você não é desculado. Por que você acha que eu me enroquei em primeiro lugar? Não tenho ideia. Porque você é um desculado. Como aqueles bancos que você tentou roubar. Mesmo que você se desculado, você continuou tentando. E o que é isso agora? Então eu venho para um outro lado. Isso é guerra, filho. Nós lutamos uma batalha, e depois lutamos outra, até que seja terminado. O que você vai fazer? Você se sente desculado por você mesmo, e apenas se desculado e morrer? Ou você é Billy Bridger? Um desculado? Sim, eu acho que... Eu não posso ouvir você! Sim! Eu sou. Eu sou Billy fucking Bridger! Bom cara, é isso que eu quero ouvir. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Como é que você se juntar com o seu irmão e nós vamos matar um monte de salão de salão? Eu não sei. Muito obrigado. Eu não sei. 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 Tchau, tchau.